Oi, eu sou a Milly. Vim comentar com vocês sobre um livro que li no ano passado, mas que aproveitei para trazer para vocês agora, no março asiático. Afinal, é uma história chinesa. Estou falando de O Problema dos Três Corpos, de Sixing Lu. Esse é o primeiro livro de uma trilogia de ficção científica, que abrange uma vastidão no tempo e no espaço. Como o autor Sixing Lu é um engenheiro, não surpreende que ele tenha usado seus conhecimentos acadêmicos para escrever uma ficção científica hard, sendo hard aquela que descreve conceitos científicos ao longo da história. Por que ler esse livro? É muito difícil? Quais aspectos chamaram mais a atenção? Aproveitem para conferir comigo nesse vídeo. Dá tempo de ler o livro antes de assistir ao seriado da Netflix, que estreia no final do mês. Antes de tudo, uma curiosidade. Na China, as pessoas usam o sobrenome Antes do Nome, então o nome do autor é Lu, e seu sobrenome, Sixing. Assim, não me estranhem se vocês encontrarem ele também sendo chamado como Lu Sixing. E acreditem em mim, saber dessa forma usada para os nomes ajuda um pouco a acompanhar os personagens chineses. Enfim, vamos ao livro. A história começa no final dos anos 1960, durante a Revolução Cultural. que foi um período conturbado e violento na China. Foi bem inesperado para mim ler sobre a Revolução Cultural em um livro de ficção científica. Eu achei a descrição do ambiente na época bem interessante e tensa. Havia um único partido político e revoltas eram proibidas. Logo no começo do livro, lemos sobre uma menina que vê o seu pai, um físico, ser executado pelo governo. Essa menina, E. Wendy, cresce e em um dado momento, ela entra em contato com um livro que muda sua visão de mundo. Ela se pergunta se a raça humana é benéfica ou não ao planeta Terra. Foi uma surpresa para mim ver um dos meus livros favoritos ser citado. Estou falando de Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, um livro de divulgação científica. Minha Humana também leu há mais de dez anos atrás, durante sua graduação na engenharia, e ficou com vários questionamentos sobre o uso desenfreado de pesticidas na saúde humana e no meio ambiente, além do impacto que este livro teve, em termos práticos, na legislação ambiental americana. Este livro foi publicado em 1962 e foi proibido na China. Então, não surpreende o quanto este livro pode ter impactado a personagem. Wendy segue os passos de seu pai e torna-se uma cientista, uma astrofísica, e passa a integrar um projeto ultra-secreto, que envolvia a transmissão de ondas de rádio em uma potência absurdamente elevada. Teoricamente, ondas seriam usadas para atingir satélites inimigos. Mas, Wendy usa o seu conhecimento científico para conseguir uma transmissão ainda mais potente, capaz de ultrapassar os limites do nosso sistema solar. Décadas depois, uma civilização alienígena responde a essa transmissão. Para mim, o maior mérito do livro foi permear a história com diversas discussões científicas. Logo de cara, o autor nos traz uma explicação bastante didática para o método científico. Na verdade, duas explicações. Na primeira hipótese, a do franco atirador, um atirador competente dispara contra um alvo, criando furos de 10 em 10 centímetros. Agora, digamos que a superfície do alvo seja habitada por criaturas inteligentes bidimensionais. Seus cientistas, ao observar o universo, descobrem uma grande lei. Existe um furo no universo a cada 10 centímetros. Eles interpretam equivocadamente o resultado do capricho momentâneo do franco atirador, achando que fosse uma lei permanente do universo. A outra hipótese, a do criador de aves, tinha um quê de história de terror. Todo dia de manhã, um criador de perus aparece para alimentar as aves. Um peru cientista, após observar esse padrão se repetir, sem alterações durante quase um ano, faz a seguinte descoberta. Na manhã da véspera de Natal, o cientista anuncia essa lei para os demais perus. Porém, às 11 da manhã desse dia, a comida não chega. O criador de perus aparece e mata todas as aves. No método científico, hipóteses são elaboradas a partir de observações experimentais. E testes são conduzidos para provar ou refutar a hipótese. No livro, testes com partículas subatômicas passam a falhar. E seus resultados não fazem mais sentido, dando a entender que o universo, no fundo, não segue regra alguma. Isso é tão chocante que, para diversos cientistas, é como se a física, que é uma ciência que busca esclarecer os mistérios da natureza, perdesse o sentido. E vários pesquisadores chegam a cometer suicídio. Outra parte legal da história é o aparecimento de um jogo em realidade virtual, que descreve o progresso científico de uma civilização. A história contada no jogo é bem similar ao nosso próprio desenvolvimento humano, e vários personagens históricos aparecem nele. Essa civilização foi obrigada a se desenvolver de acordo com seu ambiente, pois o modo como o Sol nascia era caótico, e propiciava tanto períodos de harmonia quanto de destruição. Sábios propuseram várias hipóteses para prever como o Sol se deslocaria, e confrontavam a previsão com o que acontecia. Vocês estão vendo como o método científico se encaixou aqui? Bom, aqui na Terra é relativamente simples prever o movimento do Sol, mas no jogo não, porque não havia um único Sol, mas sim três. E por mais que o movimento de um ou dois objetos seja fácil de determinar, um sistema com três corpos é caótico, e impossível de se prever analiticamente. Qualquer perturbação minúscula pode ser potencializada, e mudar completamente o movimento de todos os corpos. E eu fico pensando, no Sistema Solar temos o Sol e mais oito planetas, a princípio com órbitas estáveis e bem comportadas. Será mesmo? Bom, a única forma de prever posições nesse tipo de sistema complexo é através de simulações numéricas, e para isso a civilização desenvolve de seu modo um computador, que serve para simular a posição dos tais três corpos. Eu, Millie, que peguei por osmose um mestrado e um doutorado em simulação computacional com os meus humanos, achei que essa foi uma das partes mais legais do livro. A forma como isso foi feito foi genial. Essa parte do jogo me lembrou um pouco outro livro, O Jogo do Exterminador, de Orson Scott Card. E a partir daí, eu estava atenta ao porquê de um jogo estar na história. De volta ao mundo real, na Terra, o contato com uma civilização alienígena promove uma divisão entre os humanos. Os alienígenas são amigos ou inimigos? E os humanos? Lembrando do questionamento de Wendy no começo da história. A presença humana no planeta é benéfica ou não ao ambiente? Essas questões permeiam a parte final do livro e servem para nos deixar com uma pulga atrás da orelha. Como eu estou com o meu antipulgas em dia, deixo essas questões para vocês. Enfim, gostei muito desse livro, tanto da história quanto das descrições físicas. Da parte científica, talvez a explicação do método científico seja a maior contribuição do livro, também para se levar para a vida. Do enredo em si, no começo haviam muitas coisas acontecendo, aparentemente sem relação, mas que no meio da trama começaram a fazer sentido para mim. O livro ainda trouxe o conceito de Sofons, mas estes eu vou comentar no próximo vídeo, para não dar spoilers aqui. Foi legal ver que o autor usou um problema científico, o problema dos três corpos, para ambientar uma civilização alienígena, que dependia da sua solução para sobreviver. E eu chamaria a atenção que esse problema, apesar de não ter uma solução analítica, na prática pode ser resolvido numericamente, como os próprios alienígenas fizeram no livro. Ainda, como toda boa obra de ficção científica, essa também me fez questionar aspectos da nossa realidade, como a questão ambiental. E ainda teve de bônus a parte histórica da Revolução Cultural. Para quem ficou bastante impressionado com as descrições do autor, eu sugiro uma leitura complementar. As Rãs, de Mo Yan, que trata da política do filho único. Ufa! Hoje eu comentei sobre o problema dos três corpos, mas eu já li os três livros da série, e comentarei sobre os outros dois nos próximos vídeos, para aproveitar esse clima de março asiático. Vocês já leram esse primeiro livro da série? Tiveram alguma dúvida durante a leitura? Deixem um comentário. Ah, reforçando, sairá na Netflix uma adaptação desse livro em formato de série, no final de março. Estou ansiosa para ver como ficou. Nos vemos no próximo vídeo. Até!